Fala aí galera que acompanha o Rock Mania, nosso canal no YouTube, trazendo sempre muita informação pra você, amante do rock em todas as suas vertentes, rock nacional, rock internacional, aqui todos tem voz e vez. Hoje mais uma edição do Rock Mania Discos, estaremos falando de um álbum que é aniversaria hoje inclusive, neste 13 de novembro de 2021, completa 28 anos de vida o Angel's Cry, álbum de estreia do Angra, banda brasileira, completando 28 anos, foi lançado em 13 de novembro de 1993, é, o tempo voa né galera, tá aqui, este belíssimo registro do Angra, pontapé inicial da trajetória de uma das maiores bandas do metal brasileiro, essa arte aqui é fantástica da capa né, inclusive feita por um brasileiro, o J.A. Torquato, olha só que legal a arte completinha aqui, capa e contra capa, bacana né, meu disco já bem velhinho, uma das primeiras versões do CD, é legal né, ter a peça física assim, tenho o maior orgulho de ter esse disco, é um dos meus favoritos, o Angel's Cry do Angra, 28 anos, neste 3 de novembro, a banda tinha na formação aí o saudoso André Matos, um dos maiores vocalistas de todos os tempos, nos deixou em 2019 né, o André Matos que cravou o seu nome na história da música mundial, com o Angra, com o Viper, com sua carreira solo e com participações em diversos trabalhos com diversos artistas, mas com certeza o Angel's Cry jogou o nome do André Matos para o mundo, internacionalizou o garoto né, grande maestro André Matos, tinha na companhia dele então o Kiko Loureiro, hoje guitarrista do Megadeth, um dos maiores guitarristas do Brasil né, orgulho brasileiro ali no Megadeth, e o Rafael Bittencourt, que segue até hoje segurando a tocha do Angra, o único membro original até hoje, levando adiante o Angra, tinha o baixista também o Luiz Mariucci, e o Batera, o Batera eu vou contar a história para vocês, aqui no encarte está ele, Ricardo Confessori, um grande Batera, sou fãzaço das baquetadas do Ricardo Confessori, e confesso, Confessori confesso, que faz pouco tempo, alguns anos atrás, que descobri que não foi ele que gravou o disco Angel's Cry, pois é, eu fiquei bem surpreso na época, quando eu descobri que não foi ele, eu vivia folheando o encarte, olhando as imagens, letras, e para mim era o Ricardo Confessori, o Batera né, está aqui então, já que eu estou mostrando o encarte né, a parte de dentro, o nome das músicas, as letras das canções, está aqui, pá pá pá, e aqui as fotos das lendas, André Matos, pessoal bem novinho né, Kiko Loureiro, estou enquadrando bem aí, na outra página aqui, o Rafael Bittencourt, também o Luiz Mariucci, e o grande Ricardo Confessori, está aqui, fazendo panca, bonitão, mas não gravou o disco não, mas aqui dá ficha técnica, contra capa né, já mostrei antes, forma arte inteirinha aqui, esse trabalho é belíssimo né, para fazer um quadro, para usar de capa no Facebook, para usar de capa de fundo, no computador né, tela de fundo, baita capa aqui, do Jator 4, pois então, na época, o batera do Angra, quando eles foram para a Alemanha, gravar no estúdio, do Kai Hansen, hoje guitarrista do Halloween, e do Gamma Ray, na época ele estava, apenas com o Gamma Ray, Kai Hansen, um dos grandes nomes, do metal mundial né, do Power Metal, do metal melódico, ele tem um estúdio dele, lá na Alemanha, o Kai Hansen Studios, em Hamburgo, e o pessoal do Angra, estava por lá já, para gravar o disco, e um dos produtores, o Charlie Bauerfeind, consagrado aí, no meio, do metal melódico, do heavy metal em geral, trabalhos com, Gamma Ray, Halloween, Running Wild, por aí vai, ele chegou para os caras do Angra, e falou, ah pessoal, esse batera de vocês, se ele tocar no disco, eu não vou produzir, ele para vocês não, foi isso mesmo cara, era o Marco Antunes, você já ouviu falar, no Marco Antunes, pois é, ele era o baterista do Angra, quando eles foram para a Alemanha, gravar o Angels Cry, e o Charlie Bauerfeind, deu essa enquadrada na galera, é, ou o Marco Antunes, sai do trabalho, ou eu saio, acredita então, que a galera do Angra, escolheu, seguir aí, a indicação do, do Charlie Bauerfeind, e, pegaram como batera, o Alex, Hallwart, Alex Hallwart, foi quem gravou, as bateras, do Angels Cry, pois é, o alemão, Alex Hallwart, depois ele viria, a, a gravar com, o Avantasia, com, Rapizode, e outros trabalhos, mais, baita batera, e, mas, a banda então, resolveu dar um, chega para lá, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, para os rumos, de cada um, nas suas vidas, para o Marco Antunes, inclusive, o Charlie Bauerfeind, chegou a sugerir, para o Angra, gravar o disco, com bateria eletrônica, vê se pode, mas no fim, eles se, é, entraram num consenso, lá e resolveram, então, botar o Alex, Hallwart, para, gravar a batera do disco, só depois, né, já de, de volta ao Brasil, que o Ricardo Confessori, seria oficializado, como batera do Angra, tá aqui, a parte de trás, do, da capinha do CD, já com, a foto aqui, com o Ricardo Confessori, né, e muita gente, pensa, que, ele é o cara, que gravou o disco, mas não foi, então, era para ser, o Marco Antunes, foi quicado, da banda, botaram, o Alex, Hallwart, seguindo sugestão, aí, então, do Charlie Bauerfeind, o produtor, era o Charlie, juntamente, com outro grande nome, do metal mundial, baita produtor, e guitarrista também, o Sacha Path, Path, né, é, esses sobrenomes aí, às vezes, complicam um pouco, o Sacha Path, ele é guitarrista do Afantasia, né, projeto do, do Tobias Summit, do Ed Guy, e ele é um baita produtor, também, aí, com bandas do metal, mundial, principalmente, do metal melódico, né, Gamma Ray, Halloween, e por aí vai, né, e, ele, então, juntamente, com o Charlie, produziram o disco do Angra, e, é um sucesso, né, esse álbum, um dos melhores trabalhos, do metal brasileiro, de todos os tempos, na minha humilde opinião, está sempre na lista, dos meus discos preferidos, o Angels Cry, é, gravado, então, na Alemanha, no estúdio do Kai Hansen, né, no Kai Hansen Studios, em Hamburgo, e, todas as letras desse álbum, das músicas, elas foram escritas, pelo André Matos, ele fez todas as letras, das canções, só uma, que tem a letra, feita pelo, é, Rafael Bittencourt, é, a Stand Away, a letra é do Rafael, e, a versão cover, é claro, o cover, da música, Wuthering Heights, da Kate Bush, a letra é da Kate Bush, né, e, o álbum abre, então, aí, com a Unfinished Allegro, né, música instrumental, muito bacana, depois vem Carry On, até hoje, um dos maiores sucessos, do Angra, é, igual, o Iron Maiden, não pode fazer um show, sem tocar, Fear of the Dark, né, tá em todas as turnês, né, o Angra não pode fazer um show, sem tocar Carry On, senão, o lugar vem abaixo, né, e quando tocam, também, é, é um arraso, né, igual o Megadeth, também, com Holy Wars, e por aí vai, né, e, vem então, com a Carry On, na sequência, depois a Time, Angels Cry, que dá o nome do disco, a Stand Away, é só sonzeira, né, cara, Stand Away, vem na sequência, depois a Never Understand, essa Never Understand, tem participações nas guitarras, tem, é, solos adicionais do Sasha Path, que é o produtor, né, e também guitarrista, o Kai Hansen, do Gamma Ray, participa nessa música, também, o Dirk Schlachter, o Dirk Schlachter, também, guitarrista do Gamma Ray, que legal, né, as participações, então, na música Never Understand, na sequência, vem o cover, então, de Kate Bush, a Wuthering Hates, uma bela versão aí, do Angra, o vocal do André Matos, caiu muito bem, com essa música, ficou linda, né, linda, linda, a Wuthering Hates, a batera, quem gravou, da Wuthering Hates, não foi, o Alex Howard, quem gravou, foi, o então batera, na época, do Gamma Ray, pois é, foi o, o, Thomas Knack, o Thomas Knack, que era o baterista, do Gamma Ray, foi quem gravou, o cover de Kate Bush, a Wuthering Hates, no Angels Cry, mais uma curiosidade, baterística aqui, do Angels Cry, quantas novidades, nas baquetas, nesse disco, depois vem a Streets of Tomorrow, pra mim, uma das melhores, desse disco, eu acho muito, muito sensacional, essa música, é um peso, é uma melodia, o refrão, fica na cabeça, né, eu acho linda, a Streets of Tomorrow, é uma das preferidas, minhas, desse álbum, depois a Evil Warning, baita sonzinha também, fechando com Lasting Child, baita álbum, do Angra, o Angels Cry, completando hoje, então, 28 anos, de vida, vocais aí, do saudoso, André Matos, guitarra, do Rafael Bittencourt, e do Kiko Loureiro, que hoje está no Megadeth, o baixo Luiz Mariucci, e na batera, o Ricardo Confessori, só que não, não desmerecendo, o trabalho do Ricardo Confessori, baita batera, né, mas na época, então, quem gravou, foi o alemão, Alex Howard, e quem era para ter gravado, era o Marco Antunes, poxa, Marco Antunes, tiraram você da banda, lá na Alemanha, é, histórias da música, né, das bandas, às vezes, os caminhos, é, das bandas, tem, essas histórias aí, cada uma com a sua história, né, histórias peculiares, e os trajetos, as histórias, as ramificações, acabam sendo assim, né, vai que com o Marco Antunes, o Angra não fizesse todo esse sucesso, ou vai que fizesse o sucesso igual, e hoje o Marco Antunes seria um dos grandes bateristas, do metal brasileiro, do metal mundial, né, vai saber, né, pois é, mas não foi com ele então, depois entrou o, o Ricardo Confessori na banda, e essa era a formação então, do Angra, ali nos seus, anos pós lançamento então, do Angels Cry, que marcou muito, é, marcou uma boa ética aí, do metal nacional, ética de MTV, é, poxa, ficou muito, marcado para mim, essa formação, né, esse quinteto aí, do Angra, é, especial assim, muito marcante na minha, adolescência metálica, e é hoje então, neste, 13 de novembro de 2021, que eu compartilho com vocês, algumas curiosidades, informações, desse disco, né, o Angels Cry, vale a pena ouvir em alto, e bom som, volta e meia, está no meu CD Player, e fica a dica aí, para quem ainda não conhece, né, é difícil não conhecer o Angels Cry, mas, tem gente que não conhece, fazer o que? fica aqui a dica, ó, vai atrás desse disco, que ele é muito bom, é bom para caramba, 28 anos, de Angels Cry, valeu galera, grande abraço a todos, e até mais!